Há mais de 35 anos de atuação no mercado, a Premacil é uma empresa especializada em pré-moldados e aterfatos de concreto. Contando com modernos equipamentos automatizados para a fabricação de pisos intertravados, prisma, unistai, cobograma, meio-fio e blocos de concreto para alvenaria, vedação e estrutural, proporcionando qualidade e agilidade para sua obra. A Premacil possui também uma moderna usina de concreto para fabricação de estruturas para caixa d'água, muro pré-moldado, estacas para cerca, barreira jersey, gelo baiano, guarda-corpo, abrigo para ônibus, calhas de escoamento, escada helicoidal, lajotas, revestimento cementício e pré-moldado sob encomenda. Preocupado com a sustentabilidade, a Premacil faz o reaproveitamento de resíduos e possui um laboratório para controle de qualidade de seus produtos. Ao longo desses anos, a Premacil vem contribuindo com o desenvolvimento do Nordeste, conquistando não apenas clientes, mas parceiros, fornecendo para conjuntos residenciais placas com bate-rodas para estacionamento, blocos para alvenaria estrutural e vedação, caixas de inspeção, pisos intertravados, escadas tipo jacaré, grelha para sarjetas, lajes treliçadas, postes, conjuntos de mesa, meio fio, chapim, bancos e muito mais. Possui em seu diversificado mix de produtos a fabricação e montagem de galpões de concreto. Construtoras, empresas públicas, privadas, entre outras, fazem parte do nosso rol de clientes satisfeitos, com a qualidade de nossos produtos e costumeira presteza no atendimento. Tudo aliado a preços competitivos, agilidade na entrega e muita vontade de continuar crescendo, fidelizando clientes e sendo uma referência no mercado. Precisou de premoldados de concreto? Fale conosco. Premacil. Você pensa, a gente faz. Fale conosco.